O condutor disse que a caminhonete havia sido comprada de um amigo que mora em São Paulo Após vistoria, a polícia constatou que a caminhonete era roubada O delegado Jair Paiva estranhou o fato de o veículo constar como vistoriado pelo Detran do Piauí O carro, a placa dele é de Guanambi, Bahia E nós fizemos a consulta no sistema Renavan E o carro está emplacado com a cidade de Alagoinhas, Bahia Depois nós fizemos a consulta do proprietário e o proprietário residente em São Paulo Examinamos com os conhecimentos que nós temos A questão do chassi e a numeração dos vícios Achamos que estava divergente Uma falsificação um tanto grosseira Levamos até a Polícia Rodoviária Federal Onde os policiais rodoviários federais atestaram que o carro na verdade era um clone E teria sido roubado no estado de São Paulo O veículo passou por uma vistoria no Detran do Piauí Que o conduzido, que se acha proprietário do veículo, se diz proprietário Disse que ia transferir pelo nome dele E não transferiu Ele não explicou por que o motivo de não conseguir transferir Mas o fato é que passou pela vistoria do Detran do Piauí E possivelmente não foi identificado Senão o carro teria sido apreendido Mas o fato é que passou pela vistoria do Piauí